Segue até hoje na sala 2 do Salão de Atos da URGS, no centro da capital, a quarta edição da Semana da África na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O evento tem caráter multidisciplinar para divulgar pesquisas e análises sobre o continente africano. Com a temática África, Cultura e Educação, a semana conta com mesas de discussão, minicursos, oficinas, apresentações culturais e apresentação de trabalhos concluídos ou em andamento. Raramente temos a oportunidade de vermos os próprios africanos falando do seu continente a partir de outras experiências, outras perspectivas. Serve para estabelecer laços que são antigos, laços, entre Moçambique e Brasil. Mas numa segunda linha, eu diria que também é bom para que sujeitos de uma África vista como uma coisa utópica, está aqui alguém que veio da África e que pode dar, enfim, uma abordagem, digamos assim, realística da situação tal qual é. Portanto, é eu, africano, contar a minha narrativa. A Semana da África é promovida pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da URGS. A Semana da África é comprovida pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos da URGS. Marchesta é a consciência do nosso r sito, em contato a partir de seis milhares, indignas e na década de um ano.